Uh! Uh! É que ontem você tava linda Hoje tá mais linda ainda Mas nem pode sair de casa Ei bebê Isso já tá ficando chato Tem que ficar aqui trancado Dormir e assistir TV Oi bebê É que ontem você tava linda Hoje tá mais linda ainda Mas nem pode sair de casa Ei bebê Isso já tá ficando chato Tem que ficar aqui trancado Dormir e assistir TV Que é quarentena Trena 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 Que é quarentena Trena 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 Tu abre o Instagram Mais de 20 lives Povo em casa tá tudo coçando Nada pra fazer Faz stories malhando Os DJs em casa tão bombando Pra quem dizia Ser solteiro é que é bom Os casadec tão na função Solteiros tão usando a mão Solteiros tão usando a mão Pra quem dizia Ser solteiro é que é bom Os casadec tão na função Solteiros tão usando a mão Que é quarentena Trena 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 Que é quarentena Trena 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 Que é quarentena Trena 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 Que é quarentena Trena 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 Tu abre o Instagram, mais de 20 lives Povo em casa tá tudo coçando Nada pra fazer, faz stories malhando Os DJs em casa tão bombando Pra quem dizia, ser solteiro é que é bom Os casado é que tão na função Solteiros tão usando a mão Pra quem dizia, ser solteiro é que é bom Os casado é que tão na função Solteiros tão usando a mão Oi bebê, é que eu tei você tava linda Hoje tá mais linda ainda Mas nem pode sair de casa Ei bebê, isso já tá ficando chato Tem que ficar aqui trancado Dormir e assistir TV Que quarem drena, 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 drena Que quarem drena, 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 drena Que é quarentena Que é quarentena Que é quarentena